Esse jogo é recomendado para maiores de 13 anos. O que é isso? Será que é isso? Não tem nada de ver... Estava em um pão... Parece que o pão estava com um pão. Eu não pensei que não consegui pegar... Se você for pegar, você conseguiu pegar... Não tem nada de ver... Ah... Você pode acreditar? Mas não, não! Me dá pra fazer o que você pode fazer! Por que você não quer seu garotinho? Bom... Você sabe o que você tá precisando? Você não pode acreditar nele? Mas eu tô comendo isso... N... O que é isso? Você pode pegar... Sim. Qual a mão? A cor do... A cor do... A cor do... Você lembra o que você morreu? É... Então... Eu acho que... Eu acho que é um restaurante do hotel no meio do restaurante, né? Eu sei. Estou esperando. Sim. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que não vai ser tão fácil. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! 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 É isso aí que eu acho que é isso aí. E assim, você é tão bonita e parece que você é tão bonita, né? Eu acho que eu tenho que fazer uma vez. O... O que é isso? 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 De qualquer forma, você vai vir e me enviar para ela? Talvez você possa me enviar outra coisa, mas... Ah, eu me desculpe. O que é isso? Eu não pensei que você não tem mentira. Por que? Eu quero acreditar. O que é estranho? É engraçado. Mas não é uma casa. Eu quero acreditar... ... ... ... ... ... ... ... Eu sou de... ... ... Eu sou de... ... Você conseguiu ver realmente. Obrigado. Quem é aquele homem? É uma mulher anterior. Vou dizer mais um pouco... A mulher anterior. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Você também vai ter um dia que vai ter um dia que vai ter. Um dia que vai ter uma vida com a alma e ter uma vida em casa. Mas depois, vai continuar. E aí O vento de fio, o vento de floresta, o vento de um amigo que não tem mais nada, foi uma coisa tão bonita, e a mente se sentiu com o vento, e a mente se sentiu com a luz, e se sentiu com a luz, e se sentiu com a luz. Mas eu acho que eu vou lembrar esse dedo. A cara que eu me lembrei. A cara que eu me lembrei. Mas eu me lembrei. Então eu gostaria sempre de voltar. Eu gostaria de voltar. Eu gostaria de voltar. Eu não tenho mais tempo. Mas eu acho que você tem muita gente. Então, eu me lembrei. Então, eu me lembrei. Eu me lembrei. Eu me lembrei. Eu eu os dois. Eu me lembrei. 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 Não, mas... Você pode levar isso? Sim... É uma flor e uma flor bonita. Obrigado. Obrigado por você. Obrigado. Obrigado por você. Obrigado. 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 Vamos lá. Esse cara já está... Mas... Ele não pode ajudar. E... Ele disse que você tem amanhã. Ele disse que você tem amanhã. Nem... Ele disse que foi moradia. Agora... Tchau, tchau. 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 Não, não, não. 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 Não, não.